Tudo bem, veja bem como você tá Já se decidiu, tá pronto para brilhar Vida nova te aguarda logo adiante Verdadeiro e puro, mais que diamante Assim eu sou, Deus me criou, não me abandonou Pois aqui eu estou pra somar e glorificar Aquele que deu a vida para nos salvar Fez cego enxergar o mundo falar Pareceu se calar e o diabo invejar Esse é meu Jesus, o nosso rei Só ele tem o poder, ele é a lei Justo para mim, justo para você Você que é até ou não, pague pra ver Virar com poder e grande glória Estará eternamente em nossa história Ele é o rei, Jesus vai voltar Basta acreditar, ele é o rei Te louvarei, Jesus é o nosso rei Aqui eu estarei, a tua espera Ele é o rei, Jesus vai voltar Deus fará, além do que você imagina Afasta todo mal que há na neblina O que na madrugada me buscam, me acharão Provérbio 8,17 Meu irmão, não esqueça e agradeça tudo que cê tem Saúde pela família, diga amém Seguir em frente o desespero, porta fechada Mas Deus tem um propósito na sua caminhada Não se desespere, apenas acredite Deus existe, acredite Único e verdadeiro, palavra de verdade Nesse homem eu confio a pura lealdade Não deixe se levar ao desespero Não transforme a sua vida num velho roteiro O homem tá voltando com poder e glória O único e verdadeiro homem da história Ele é o rei, Jesus vai voltar Basta acreditar, ele é o rei Te louvarei, Jesus é o nosso rei Aqui eu estarei, a tua espera Ele é o rei, Jesus é o nosso rei Aqui eu estarei, a tua espera Ele é o rei, Jesus é o nosso rei Aqui eu estarei, a tua espera Ele é o rei, Jesus é o nosso rei Ele é o rei, Jesus é o nosso rei Aqui eu estarei, a tua espera Ele é o rei, Jesus é o nosso rei Ele é o nosso rei, Jesus é o nosso rei Ele 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 é o nosso rei A CIDADE NO BRASIL